Oi, oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. E pra você que não me conhece, tá chegando aqui no meu canal agora, seja muito bem-vindos, muito prazer, eu me chamo Claudete, sou o criador responsável aqui por este canal. E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, esse joguinho de cozinha, né? Ou de passadeira, como você preferir, porque ele serve pra pôr na cozinha, uma cozinha pequena, mas também aí ele fica muito bem também no banheiro aí, com a passadeira de 1,30m, 1,20m, né? Depende do tamanho do seu banheiro, ou no quarto, corredor, né? Então esses joguinhos, ele combina ali em várias partes na sua casa, principalmente por causa das cores dele e por conta do modelinho também, gente. Você já deve imaginar aqui, esse aqui é o modelinho Janine Freitas, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora essa linda produção. E antes de tudo, gente, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem aí o seu joinha, comentem e compartilhem nossos vídeos. E estamos aqui chegando a 9 mil inscritos, quase lá, né? Batendo aí a meta de 9 mil inscritos, graças a vocês, graças ao bom Deus. Estamos aí conseguindo alcançar aí os 9 mil inscritos, né? Muita gratidão a todos vocês que me acompanham aqui já faz um bom tempo, você que tá chegando agora também, tá? Semana passada eu trouxe pra vocês algumas bases, né? Inclusive desse joguinho aqui que eu já tinha produzido. E eu vim fazendo ali as bases deles, todos, né? E agora fui fazendo ali as combinações de cores, né? Eu queria trazer aqui essa pegada pra modelo de... Pra coleção Primavera, né? Já logo no começo aqui do mês de outubro. E esse aqui foi o primeiro, então, que eu trouxe, né? Nessa coleção, no modelo Janine Freitas, que eu acho que, assim, é bem prático, rápido de fazer ele. Eu tinha feito algumas combinações de outras cores, não estão mais escuros. E agora eu quis trazer aqui pra vocês, então, essa pegada aqui com a tonalidade na cor cru, só mudando as bases aqui dele, né? Então a primeira que eu fiz aqui foi nessa cor preta, né? Já deixei alguns ali prontos também, que vai tá subindo aqui pra vocês aqui no canal essa semana. Mas eu queria trazer pra vocês, um por um, eu podia ter trazido os três aqui pra vocês verem, né? Que são três jogos do modelo Janine Freitas. Aí tem os de outros modelos. Mas o primeiro, eu queria trazer esse daqui pra vocês verem, porque cada dia, né? Eu fui fazendo um, né? Eu tinha feito todas as bases, mas cada dia eu fui trazendo uma combinação diferente. Então eu queria mostrar pra vocês aqui se teve aqui alguma alteração no peso, nas medidas desses joguinhos, por ter feito eles, cada dia, feito um. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, então, se teve diferença aqui no peso e nas medidas, tá bom? Gente, hoje eu estou fazendo o vídeo aqui fora, porque, como vocês já sabem, aos que me acompanham aqui, a gente tá em construção. A gente vem desmanchando, cada semana vem desmanchando uma parte aqui, um cômodo de casa, sabe? E tá ficando cada vez mais pequeno. E agora já não tem nem espaço pra eu fazer vídeo lá dentro pra vocês. E hoje tá um climinha bem gostoso, porque ele não tá chovendo, né? Mas tá bem nublado o tempo, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, eu estou aqui fora, e olha só, o tempo tá bem nublado, tá vendo lá? Então, é... Tá bom aqui de fazer vídeo hoje aqui fora pra vocês. Eu tô aproveitando aqui esse tempo, porque não tem sol, o sol não tá quente, né? E também não tá chovendo. Tá bem nublado, tá bem legal aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Então, eu vou... Acho que eu vou trazer todos, vou gravar todos os vídeos a semana toda aqui, aproveitar esse momento, e vou gravar aqui pra vocês, todo dia eu vou subir um vídeo, tá bom? Então, olha só. Vou mostrar pra mim, então, agora a primeira produção dessa semana. Vou colocar meu celular aqui no tripé, deixa eu ver aqui, pra vocês conseguirem visualizar bem. Vou colocar ele aqui, só um pouquinho. Aí, aí a gente vai pesar, e vai medir junto esse joguinho, né? Eu acho que aqui várias pessoas já fizeram, né? Essa pegada aqui, desse modelinho de um ingrediente. Modelinho que é sucesso aqui, sucesso aqui, sucesso na plataforma, né? Nas plataformas, nas redes sociais também, tá? E eu vim trazendo aqui, então, esse modelinho. Tô apostando ali, né, gente? Pra ver se a gente consegue ali, é, vendas aqui pro ateliê, na Black Friday, sabe? A vez que vem vai ser Black aí, né? E eu quero trazer esses joguinhos aqui pra Black, sabe? Que são joguinhos econômicos, quer dizer, eu espero que seja, vou medir agora, pesar agora pra gente ver, e também fácil de produzir. Gente, pensa num modelinho gostoso, e fácil de produzir, tá? Então, esse aqui é o primeiro, eu vou pesar aqui agora. Eu não arrematei eles, eu vim fazendo todos eles, e agora eu vou arrematar tudo de uma vez, tá bom? Os três de uma vez. Aí eu aproveito o tempo, porque agora, eu tô arrematando eles, com o fio de polipropileno, gente. Tá dando bem certo aqui, é, e eu tô arrematando eles, com o fio de polipropileno, né? Então, a gente tem que fazer ali com calma, pra não se queimar, né? E, tá sendo bem legal. Então, eu procuro trazer, eu vou arrematando todos de uma vez, sabe? Não, não vou arrematando assim, cada vez que eu termino um, eu arremato, porque eu tô com bastante encomenda também, pra fazer, e a gente tá acelerando aqui também, pra trazer pronta entrega, e assim, a gente tá fazendo produções aí, pro fim de ano, né? Então, a gente tá fazendo assim, é, por produção, trabalhando por produção, e, tá sendo bem, bem legal. Então, quando eu pego um dia pra arrematar, eu arremato todos eles, aí, quando eu pego um dia pra, pra produzir, eu produzo todas as bases, e depois eu vou fazendo, é, de um por um, assim, é, fazendo as combinações de cores. Essa coisa tá ficando bem legal, tá dando bem certo aqui pra mim. Então, vamos lá, então, pra, pra pesar aqui o primeiro, né? Primeiro joguinho. E nós vamos pesar primeiro pela passadeira, gente, essa aqui é a passadeira, eu não sei quantos que ela tá medindo ainda, eu não tirei as medidas dela ainda, tá? Mas eu espero que seja pelo menos um metro e trinta. Ó, só a passadeira deu seiscentos e vinte e três gramas. Deixa eu ver se dá pra se baixar aqui. Seiscentos e vinte e três gramas, então, a passadeira. E agora, os tapetes pequenos, olha só. Novecentos e sessenta e nove, e com, mais um tapete, um quilo e trezentos e uma gramas de material nessa produção aqui, gente. Um quilo e trezentos e uma grama. Nesse, nesse, trezentos, um quilo e trezentos, nesse modelinho aqui, tá bom? A minha tensão de ponto pode ser que seja diferente, pode ser não. É diferente da sua aí, né? Das artesãs aí. Cada um ponto é diferente do outro. Por exemplo, o meu aqui, ó, a medida de cada pontinho meu aqui, ó, é dois centímetros, gente, olha lá. Dois centímetros, atenção, o meu ponto aqui, sabe? deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó, eu, eu medi aqui, ó, dois centímetros. Então, eles são pontos largos, tá? Então, ele, ele rende bastante aqui, fica bem grande o tapete. Agora, pra essa produção, eu usei a cor preta. A marca dos, dos barbantes que eu uso, eu não escolho assim, tem preferência de marca não, gente. Eu uso que eu, que eu compro assim, mais em conta, aqui no meu, aqui na minha cidade, tá? Eu compro aqui na minha cidade mesmo. Às vezes eu compro pelo, pela internet, pela, pela, pela WhatsApp, e eles trazem aqui pra mim. Às vezes eu vou na loja buscar. Eu uso a Eurohomo bastante, vocês sabem aí que eu tô usando, eu me, eu uso bastante essa marca, tá? Pra mim rende bastante um cone desse daqui, de dois, de um quilo e o de cento, né? Esse aqui é o preto. Eu deixei assim, ó, porque pra não pegar poeira, né? Aí eu coloco aqui o pacotinho pra não pegar poeira. Esse aqui, que é o da Cadore, gente. Esse aqui, é o caramelo da Cadore, né? Ó, tem bastante aqui, dá pra fazer bastante coisa com ele ainda. Já usei bastante, gente. Como não usei esse, esse, esse barbante aqui. E o cru também da Eurohomo, tá? Me sobrou só aquele lá. E eu fiz algumas peças ali com o barbante cru, da marca Eurohomo, tá? Então agora a gente vai abrir aqui, e eu vou medir pra vocês verem como que ficou a medida aqui. Vamos afastar um pouquinho mais pra trás, aqui nessa mesa. Coloquei um lençolzinho aqui, ó, pra ficar legal, pra vocês poderem visualizar as cores bem certinho, né? Então, agora a gente vai colocar aqui, primeiro, a passadeira, tá? Ó, como eu já falei pra vocês, eu não arrematei ainda, né, a passadeira, ó, nem os tapetes, eu não arrematei ainda. Depois que eu vou arrematar eles, olha só. Que lindo, gente, essa passadeira, né? muito legal de fazer, rápida de produzir, bem legal, olha só, o tamanho que fica, fica incrivelmente linda, gente, muito linda, eu gosto de, gostei, quer dizer, de estar produzindo aqui, essa, esse modelinho aqui, tá? vamos ver aí, se ele vai ser vendável, né? Se eu fiz, eu ia fazer um kit, uma coleção de 10, sabe? Só que eu falei assim, não, eu não vou fazer a coleção de 10, porque eu vou fazer e vou postar pra ver se vai sair venda, se sair venda, eu continuo, se não sair venda, eu vou pra outro joguinho, gente. Porque eu fiz aqui, ó, modelinho, modelinho, o tapete maravilha, sabe? O jogo de cozinha maravilha, e foi sucesso aqui, vendi muito. Agora, esse aqui, eu vendi em tons escuros, né? Essas cores claras aqui com a cor cru, eu não fiz ainda, tá? Então, esse aqui são os primeiros que eu tô fazendo nessas cores aqui, vamos ver se vai sair vendas, né? Vamos colocar então aqui, primeiro, medir aqui a passadeira, pra gente ver, vamos ver aqui, olha, gente, a passadeira minha deu 1,20m, tá? De comprimento, então é pra cozinha pequena, né? Se for na cozinha, ó, 1,20m, e a largura deu 52cm, tá bom? 1,20m, gente, a passadeira, então ela não é grande, tá? Ela é pequena, eu gosto, a minha preferência é sempre de 1,30m pra lá, sabe? 1,30m até 1,5m. Vamos ver agora, deixa eu deixar aqui mesmo, deixar aqui mesmo, e vocês vão ver aqui, os tapetes menores, olha só os tapetes, os tapetes eu acho que não ficou tão pequeno também não, hein? Acho que tá uma medida boa aí dos tapetes, quer ver? Vamos colocar aqui pra vocês verem, ó, olha só, né? Vou, vou ajeitar aqui, a gente vai, eu também não fiz aqui, a técnica de blocagem deles ainda, tá bom? Vou fazer tudo junto também, aí já faço tudo junto, e já, já tiro ali algumas fotinhas pro Instagram, vamos ver então, a medida deles aqui, ó, 70cm, 71 com picô, tá? 70cm, e a largura também deu 52cm, então, 70cm os tapetinhos, gente, então são dois tapetinhos iguais, ó, os dois aqui o mesmo tamanho, igualzinho, ó, tá? E olha só que lindo que ficou então, gostei bastante de estar produzindo aqui essa, 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 encomenda não, essa, pronta entrega, gente, olha só, tá? Muito legal, gostei bastante de estar fazendo eles, já fiz ali mais outros, só que, vou trazer eles amanhã, pra vocês estarem vendo aqui, é, como que ficou, se teve ali, é, alguma alteraçãozinha no peso e nas medidas, né? Provavelmente, eu acredito que tenha, porque, é, foram feitos em dias diferentes, não foram feitos todos no mesmo dia, né? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, dessa produção aqui, desse joguinho, se você não fez, faça, que é muito gostoso de produzir ele, bem bacana, é, a minha, eu tive, eu tive uma alteração aqui da videoaula, porque na, lá no videoaula da Janine, ela, coloca aqui, é, três pontos altos separados por duas correntinhas, né? Aqui na, na base aqui, ó, o meu eu coloquei só uma correntinha, senão ele ia ficar muito, é solto aqui no meio, tá? Então, eu faço só uma correntinha, por meu ponto ser um pouquinho mais largo, tá bom? Então, eu faço três pontos altos separados por uma correntinha, somente isso que eu, que eu fiz aqui de diferente, tá bom? E daí, vem aqui também, aqui na, na, no pico, no bico aqui, vê se dá alguma alteraçãozinha aqui, e você vai ele colocando, é, conforme lá na videoaula da Janine, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a videoaula desse tapete, desse joguinho aqui, mas acredito que você colocar lá, tapete Janine Feito, isso aí, se você acha rapidinho aqui no, na plataforma, tá bom? Então, ó, vocês viram aqui, que tem aqui os, os pontinhos, que eu vou arrematar depois, tá bom? Eu vou arrematar ali com o fio de polipropileno, se você não viu arrematando com o fio de polipropileno ainda, lá no meu canal de vlogs, eu, eu mostro lá pra vocês, como que eu faço aqui, é a, o arremate, tá bom? Lá eu mostro pra vocês. Eu não sei se aqui eu tenho, mas eu acredito que não, eu acredito que eu mostrei lá no, lá no, no meu canal de vlogs, a Claudete Santos Matos Vlogs, lá eu mostro como eu arremato aqui, os meus crochês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais, dessa produção. Gente, deixa seu like, se você ainda não deixou, tá bom? Ajuda aqui o nosso canal, a crescer, tá? E assim eu chegar mais pessoas. Bora, rumo a 9K. Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!